E aí, o Anderson pediu você em casamento, pra todo o Brasil ver, o pessoal nem sabia que tinha aquelas portas, mas tá todo mundo torcendo, diz não, diz não, só pra ver o Anderson segurar, e aí olha pro Anderson e dá sua resposta, segura o microfone, vai segurar assim, pro Anderson se empolgar que você vai ser uma boa esposa, segura o microfone, ó, não, não é assim, não, segurar aqui ó, segura o microfone, entendeu, bate o microfone e fala, dá sua resposta. Sim. Vamos comemorar aqui, e aí, mundão, Anderson, é isso aí, vamos lá, vamos pegar uma gelada pra comemorar, é hoje. Gente, concurso tem todo ano, pedido de casamento é de vez em quando, vamos aproveitar, entendeu, concurso, não deu um, vai outro, entendeu, vamos lá. Beber ao vivo, nós estamos na empresa privada, isso não é proibido por lei, então pra nós é permitido. Ah, moleque, vamos lá, é isso aí. Já cor do que a CLT não é não, cara. Deixa a CLT de lado. Já cor do que a CLT é tipo 482 da CLT, cara. Cara, mas e se o cara trabalhar na empresa de bebida? Em briaguez habitual ou em serviço, então deixa a baixa aí. Dá nada. Em serviço é uma vez só. Vai, vai, vai. Não pra mim, né, o louco, sai daí, filho da puta. Isso aqui funciona até pra se proteger, ó. Aí! Show! Quadro novo, que se foda esse quadro, pancha tudo. Aí essa... Bebe? Bebe. Agora cadê o jaguara do André? Trabalhando. Supostamente, né, gente? Cá entre nós. Tem câmera lá? Tem. Dá para ver que ele está lá? Vamos beber um pouco, então. Isso aí, Anderson. Obrigado. Se mais alguém quiser pedir em casamento, nós estamos no gole. E hoje é no gole, tá? Fala aí, Thales. Fala alguma coisa que eu vou ficar com a Aurora aqui. Estou sem palavras agora. Estou sem palavras. Porra, Larissa. Vai lá, monitorado. Dá um jeito aí. Agora se vira aí, ó. Beleza. Agora quem vem na sequência. Que lindo isso, cara. Alfa com. Vamos ver quem mais quer tomar aí. Felicidades ao casal, caso o Anderson ainda esteja vivo. Quem quer dar um gole de champanhe? Liso Rodrigo. Mas tem que ser aqui em cima. Pode vir, tem que ser aqui em cima. Sueli de Fortaleza. Ob Comédia. Ei, levanta. A Bistinha. Que energia. Nicolas Leite. Alisson Matheus. Olha a delicadeza do Thales. O Thales aqui, o sistema é bruto. O sistema é bruto, né, Thales? Foguete, tiro e grito. Sérgio Luiz. Nossa, hoje tá que tá. Sim, mamãe foi pedido em casamento, cara. Vamos lá. Denise. Se meu namorado estivesse aqui, ia ganhar uma cotovelada. Tipo, vai pedir, ô filho da puta. Alô, alô. Alô. Olha ali, ó. Aqui o da Maré já falou, Anderson, filha da puta. Ei, ei. Pode ver ele agora, né, cara? É, tá todo mundo com ódio. As mulheres tão adorando. Os outros homens tão odiando esse Anderson. Aproveita que o chefe tá viajando. Isso aí, Carol. Vamos ver aqui. Guilherme. É isso aí, solta a pinga. Tatiana, parabéns. José Augusto. Paulo Ricardo. Até casamento tem no Alfa. Aqui nós fazemos de tudo, cara. Aqui a gente cura a quebrante, entendeu? A gente joga buzz, a gente prevê o futuro. Tem muito casal sendo separado já, unido. É, tchê louco. Aí, Larissa. Olha a meninada curtindo. Nenhum homem elogiou o Anderson. Você vê como é que é, né? Nenhum homem elogiou. Agora, vamos ver aqui os últimos. É tetra, é tetra. Michelle, aí. Olha, Alex de Belfort Roxo. Que lindo. Não sei quem é mais doido. Quem pede ou quem aceita. Ei, Alex. Alex deve estar frustrado. Carol Kuhn. No Alfa. Conta em tudo. Até pedido de casamento. É isso aí, Carol Kuhn. É, olha só. Legal o teu sobrenome, Carol. Carol de Barra do Piraí. Larica porque eu já passei muita fome. É, ué, né? Isso aí. Walter Pereira. Agora o coitado não estuda mais. Mas vamos falar a verdade. Literalmente é aquele cara que goza com o pau dos outros, né? Tá no trabalho. Falou, putz, tem que pedir em casamento. Não vai dar tempo. Vamos mandar os bestas lá pedir. Anderson. É, vamos ver se você tá assistindo mesmo. Vamos continuar? Bora. No grau. Obrigado. Agora vem quem? Pessoal da língua portuguesa. Vem cá agora. Língua portuguesa. Isso aí. Jean Carla. Luz na passarela. Que lá vem ela. Tiga, ticandonga, ticandonga, ticandonga. On, 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 on. Tem ponto e vírgula. Também tem exclamação. Agora eu quero ver a Jean Carla até o chão. Vai, Jean Carla. Vai, Jean Carla. Chão, chão. Chão, 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 chão. Chão, chão. A rala na boquinha da garrafa. Ai, Bruno. A boca da garrafa. Desce mais, desce mais um pouquinho. Vai, bichinha. Desce. Boa tarde. Gente, tá difícil aqui. Se eu cair aqui. Olha isso aqui. Tá lagado. Olha, apagou a frase. Apagou a frase. Acabou com a aula. Vamos lá. Deixa eu pegar um que não esteja molhado. É mais fácil, né? Tá. Aqui tá cego. Como que era a frase mesmo? Calma. Um de cada vez. João. Levou. Para casa. Documentos. Legalmente. Documentos. Sem estar. Legalmente. Autorizado. Tá. Então, né? Tirando a molhança que está aqui. Tá lagado isso daqui. Tá lagado. Cala a boca, Tchê. Vem, suspende aquela champanhe dali. Pelo amor de Deus. Tá feio o negócio, hein? O cheiro aqui está maravilhoso, né? Pessoal aqui na frente. Bom, primeira coisa. Lógico que o Tchê, meus parabéns, porque eu leio uma frase extremamente complexa para a gente fazer análise. Parabéns. Foi na cagada, tá? Era para você falar que pensam na frase. Então, quando eu vou fazer uma análise sintática, a gente pode pensar... É uma análise de uma frase, tá? Eu posso fazer análise pela morfologia, posso ir pela semântica, posso ir pela sintaxe, eu posso fazer vários tipos de análise. Eu não vou fazer uma análise completa aqui e já ficar a tarde inteira fazendo isso. O que eu quero destacar para vocês? Quando eu estou na prova, aí eu penso assim, agora, por onde eu começo quando eu tenho uma frase? Faço o quê? Olho a letra, olho o risco, olho o salta bonita. O que eu olho primeiro? Isso é importante. Eu olho o verbo. Tá, aí eu tenho o verbo aqui, levar, e eu tenho mais um, o verbo estar. Então, duas coisas importantes que eu já vou destacar. O verbo aqui, ó, levou, ele está conjugado, tá? Então, esse verbo aqui, ele está conjugado. Eu sei que eu tenho um verbo conjugado pela forma como ele se apresenta. Eu sei que eu posso colocar assim, ó, ele levou, eu levei, nós levamos, eu sei que o verbo está conjugado. O verbo seguinte que nós temos é o verbo estar. Ele não está conjugado, ó. Ele termina com ar. Esse verbo aqui está no infinitivo, tá? Mas mesmo estando no infinitivo, eu tenho duas orações aqui? Sim ou não? Sim. Eu tenho uma oração aqui com este verbo e eu tenho uma oração aqui com este verbo. Então, eu tenho duas orações. Primeira coisa, entendi que a frase me dá duas orações. Perfeito. Encontrei o verbo. Faço o que agora? Agora, eu vou encontrar palavras que são conectivos, tá? Porque se eu tenho dois verbos, significa que eu tenho duas orações. Gente, tá, até eu... Tem isso aqui, tá molhado, ó. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Ou seja, elas devem estar conectadas de alguma forma. Aí você vai encontrar o seguinte. Como conectivos, nós vamos pensar conjunções, pronomes e preposições, que são palavras que têm função de conectivos também. As conjunções e as preposições, a função única que elas exercem é a função de conectivo. sintaticamente não significa nada. Aí nós temos aqui, ó, o para, que é uma preposição, e o sem, que é outra preposição. Então, beleza. Já encontrei aqui verbos, encontrei preposições. Agora, eu tenho que entender que as outras partes aqui, elas também têm uma função importante. mas já entendi a lógica da minha frase. Eu tenho João levou para casa documentos sem estar legalmente autorizado. Então, eu já tenho aqui uma frase que eu já entendi como ela foi construída. Beleza. Encontrei, então, aqui preposições. Eu tenho duas preposições. Eu tenho a preposição para e tenho a preposição sem. claro que eu tenho que saber que as duas são preposições. Depois da preposição, eu tenho o quê? Casa. Eu tenho um substantivo para casa. Depois da preposição sem, o que é que eu tenho? Aí eu tenho sem estar legalmente autorizado. Perfeito. Eu já entendi que as duas preposições introduzem algum termo, alguma expressão, alguma coisa. Aqui no para casa, eu não tenho verbo algum. Agora, sem estar legalmente autorizado, eu tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Tá, beleza. Eu tenho uma oração. Aqui não tem verbo, não tem oração. Posso pensar que para casa me dá uma circunstância de lugar? Sim. Então, eu tenho aqui um adjunto adverbial que indica uma circunstância. Já entendi essa expressão aqui. Agora, eu tenho o resto. Sem estar legalmente autorizado. Eu tenho, eu já sei que eu tenho uma oração, porque eu tenho verbo. Tenho verbo. Beleza. Quando eu falo sem estar autorizado, eu comecei com uma preposição, que isso é muito comum de nós termos, quando eu tenho uma oração que está assim, quando um verbo está no infinitivo, o que a gente tem aqui? Uma oração reduzida de infinitivo. Ah, eu tenho... O que é a oração reduzida? É uma oração que não tem conjunção e nem pronome relativo, nenhum dos dois. E o verbo está ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Então, eu tenho uma oração reduzida. Beleza. Destaquei um termo que é um acessório e uma oração adverbial. O que sobrou aqui? João levou documentos. Aí, a análise sintática fica mais simples dessa daqui, porque eu separei os meus termos. Então, primeira coisa que eu faço, quando eu construo uma análise, antes de eu ir direto para a análise, entenda como o período foi feito, como ele foi organizado. Jana e Helder também vêm aqui. Então, eu fiz só a primeira parte, só mostrei como é que eu começo a entender aqui a minha oração. Agora, a Jana vai mostrar para a gente como que eu vou analisar essa frase pequenininha. O Helder vai continuar para a gente mostrar que se eu tenho uma oração reduzida, eu posso desenvolvê-la e eu tenho como entender a função dela numa frase. Então, Jana, primeiro você, passa aqui para a gente a Xana. Isso é para acabar mesmo. É para acabar. Então, meu Deus do céu, abençoado. Segurei seu microfone. Vai lá, Jana. Bom, enfim, a Jean-Carla já fez aquela parte mais complexa, que é aquela identificação desse período aqui composto. O Helder, lógico, vai falar depois um pouquinho sobre isso. Sobrou aqui uma parte bem simples de análise sintática. A gente tem sujeito, verbo, objeto. Claramente, separados aqui por três elementos. Então, vou passar aqui para a gente entender um pouco melhor. João levou documentos. é isso aqui. Simplesmente o que nós temos. Toda análise sintática, como a Jean-Carla, nossa, está tudo molhado aqui, Toda análise sintática, assim como a Jean-Carla nos falou, começa sempre pelo verbo. Identificando o verbo, eu faço a pergunta canônica, quem ou o que, para achar o meu sujeito. Quem ou o que levou os documentos? O meu sujeito é o João. Tudo o que sobra, predicado. simples assim? Simples assim. Lógico que na sua prova você não vai ter isso aqui. João levou documentos. Você vai ter uma coisa muito mais complexa. Um exemplo é que a gente tem aqui um verbo que está na voz ativa. É um sujeito que pratica uma ação. Geralmente, nas provas de concurso, nós temos a chamada voz passiva. Se nós fôssemos passar isso aqui para a voz passiva, a gente já sabe aquilo que é objeto vira sujeito, aquilo que é sujeito vira agente da passiva. Documentos foram levados por João. Fácil assim. Eu só tenho que prestar atenção ao tempo do verbo para que na hora que eu for fazer a transposição verbal, eu consiga respeitar esse tempo apresentando ainda a locução. Porque eu vou ter que ter aqui um verbo auxiliar mais esse particípio. E ainda aqui a preposição que vai acompanhar o meu sujeito que está na voz passiva, que está aqui como agente da passiva. Isso aqui também simples. Acontece que várias provas a gente não vai ter essa voz passiva chamada de passiva analítica. A gente vai ter a passiva sintética. Essa daqui é a nossa passiva analítica. a passiva sintética o nome já diz sintética porque sintetiza. Aquilo que é sintetizado é aquilo que é reduzido. A gente não vai ter tanto espaço. A gente vai ter uma eu estou ouvindo a piada, né? Não é sintetizar. Ah, você é analítico. Eu dispenso. Enfim. Não. 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 Mas tudo bem. Enfim. Enfim. Aquilo que é sintético é reduzido. Entenderam, né? Aquilo que é analítico, não. Aquilo que é analítico, a gente tem uma desenvoltura melhor. Chega já, né? Melhor. Deu para entender? Vai direto na análise que está. Tá. Então, o que que nós temos aqui? A gente tem a passiva analítica. Só que nas provas, a gente não tem essa transposição simples. Geralmente, a gente tem uma transposição da voz passiva sintética para analítica. Geralmente, a banca pergunta se substituindo esse termo tal pelo termo tal, mantém-se a correção gramatical e o sentido do texto ali permanece. Geralmente, é isso que se pergunta. Eu trouxe uma... um papel... Não, não, sabe o que é? É que eu fiquei pensando, poxa, é um evento que está terminando, 2015, a gente tem que levar alguma coisa que caiu no concurso. Não vou criar uma frase... João levou documentos, né, Tchê? Não vou criar uma frase assim. Vou trazer uma frase que tenha caído no concurso para que a gente consiga analisar... Deu para entender? Para que a gente consiga analisar de forma mais adequada. Por quê? Isso aqui é simples. Ó, caiu na banca CESP. Vou trazer só um pedacinho. Iniciou-se, iniciou-se a sistematização. E por aí vai. Isso aqui é só um trechinho. Iniciou-se a sistematização. Beleza. Se eu for fazer essa transposição, verificar se é possível essa transposição, a primeira coisa que eu tenho que prestar atenção é o verbo, se esse verbo é o chamado verbo transitivo direto. Começa por aí. Se não for o verbo transitivo direto ou indireto, algumas vezes, se for um verbo de ligação, se for um verbo intransitivo, se for um verbo transitivo indireto, não dá para fazer transposição de voz. Eu já sei que é impossível. Então, isso aqui é pegadinha de banca. Eu tenho que verificar primeiro. Dá? É verbo transitivo direto? É transitivo direto. Consigo fazer, então, a transposição? Consigo. Iniciou-se a sistematização. foi iniciada. Seria a transposição. E aí, aquela construção clássica do auxiliar mais o participio. Dessa forma, eu tenho que prestar atenção no quê? Que a banca geralmente gosta de confundir o candidato também. Nesse primeiro verbo aqui, auxiliar. O auxiliar, ele vai respeitar qual? o tempo verbal aqui. Às vezes, a gente está com tanta pressa na hora da resolução que percebe só é verbo transitivo direto, fez a transposição. Não presta atenção ao tempo verbal. Não prestou atenção ao tempo verbal? Lascou-se. Por quê? Porque aí você já acaba cometendo algum tipo de erro, algum tipo de deslize. Então, prestar atenção a essa construção. Comum que as pessoas se confundam com essa partícula C. Por quê? Porque pode ser partícula passivadora, pode ser pronome reflexivo, pode ser índice de indeterminação do sujeito. Aí a pessoa olha, ah, está no C. Quer dizer que está na voz passiva sintética, dá para fazer a transposição verbal. Nem sempre. Quer ver? Uma... Vou eu novamente. Quer ver? Um exercício difícil para quem não se prepara. também caiu nesse... num concurso. Trata-se de normas blá, 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 blá. Trata-se de normas. E aí a banca perguntava se era possível fazer a transposição e apresentava ainda a transposição, que seria situações, bom, se tratam essas situações e esse tipo de construção. O que a gente tem que prestar atenção? justamente a esse trata-se de. Esse C é diferente desse C aqui. Esse C que a gente tem aqui é um índice de indeterminação do sujeito. Logo, essa transposição é impossível de acontecer. Por quê? Porque aqui a gente não tem uma partícula apassivadora. Então, prestar atenção a essas construções aqui é importante para que você consiga entender a diferença entre os dois pontos. Enfim, isso vai além, Helder, por favor. Posso continuar? Olha só, ele estava brincando. Essa criatura levantou uma placa ali atrás, encerre agora. Sabe o que é isso? Eu vou falar o que é isso. A pessoa é caloura, caloura. E aí, a outra levanta ali, encerre agora e aquela cara assim, ó. A cara dele é assim sempre. E aí, eu estou correndo aqui contra as posições. explicando, ó, isso aqui não existe, tá? Se tiver isso aqui. Por quê? Porque eu tenho aqui uma preposição e daí não dá para ser transitivo e direto. Faltam cinco minutos, tá? Agora eu entendi. Enfim. Ah, posso passar a tarde inteira, né? Não, mas tudo bem, Helder, por favor, faça as honrarias. Você pode continuar. Não, não. Rafael? Vamos lá, então, meus queridos e minhas queridas. Boa tarde para vocês todos e todas. Vamos, enfim, depois dessa introdução, maravilhosa, da professora Janaína, certo? E das placas de cinco minutos subindo ali sem parar. Vamos continuar aqui, trocando uma ideiazinha sobre essa frase que o Tia tinha colocado para a gente, o João levou para casa documentos sem estar legalmente autorizado. Vamos fazer uma troca primeiro de microfones aqui. Enquanto eles trocam, eu vou falando aqui. A gente vai fazer agora terminando a análise, tá? Então, partimos de uma frase, eu só identifiquei como entender e dividir a frase. A Janaína trabalhou com a parte de analisar a estrutura da oração que nós temos pequenininha ali e agora o Helder vai trazer uma outra análise também possível em relação a essa frase. Vai lá. Agora sim. Agora sim. Agora até eu estou me ouvindo. Então vamos lá, né? Olha só, a Jancala e a Jana falaram aqui para vocês das orações, né? Enfim, aqui que são a oração principal, o João levou para casa documentos. Acho que vou focar com você um pouquinho nessa oração aqui que é a subordinada, que está reduzida. Então, o João levou para casa documentos sem estar legalmente autorizado. A Jancala já tinha falado que era uma oração reduzida de infinitivo. Uma coisa que é bastante comum de aparecer em bancas e eu acho que você já deve ter se deparado com isso pela sua frente é não a classificação da oração em si, mas o reconhecimento das associações que são feitas dentro dessa oração a partir das locuções, enfim, dos elementos que juntam, que unem essas orações. Então, no caso aqui, nós temos lá a tal da oração reduzida de infinitivo. Se a gente tivesse classificar essa oração reduzida de infinitivo, nós a classificaríamos, certo? Obviamente, como oração subordinada, legal? Primeiramente. E depois disso, adverbial. Então, ela seria uma oração subordinada de valor adverbial. Legal? Então, como é que eu sei que essa é uma oração subordinada adverbial? Onde é que está essa informação? Obviamente, na locuçãozinha que vai aparecer aqui. A palavrinha, que a Jan já tinha destacado aqui para você, a palavrinha sem. Nesse caso, ela aparece apenas a preposição. Subentende-se na oração sem estar legalmente autorizado, que existe ali uma locuçãozinha de valor conjuntivo para unir essas frases. Então, a gente pode pegar esse sem e desenvolvê-lo. Sem que estivesse, por exemplo, legalmente autorizado, certo? Ou trocar o sem por outra expressão de igual valor, ainda que não estivesse, por mais que não estivesse, enfim, ou colocar o verbo aqui em outra... Opa, troquei de lugar. Trocar o verbo ali por outra expressão, enfim, ali você teria a oração subordinada adverbial, no caso, como a gente tem o verbo do infinitivo, reduzido, obviamente, de infinitivo. Esse tipo de classificação não é algo que é cobrado com frequência, mas me parece algo bastante significativo do ponto de vista de você saber a classificação para duas coisas, principalmente. Primeiro, para a pontuação, certo? E segundo, para aquelas orações que aparecem invertidas, legal? Então, por exemplo, se eu pegar essa oração subordinada aqui, transferir ela aqui para o começo, antes de João, sem estar legalmente autorizado, João levou para a casa documentos, certo? Bancas como a SESP costumam fazer bastante isso, essa inversão, e perguntar algo do tipo assim, haverá prejuízo gramatical, haverá prejuízo semântico, haverá porra de algum prejuízo, certo? Se eu inverter essa ordem e não colocar vírgula, por exemplo, haverá ambiguidade de sentido ou coisa parecida? Então, assim, você vai se lembrar que como esse elemento todo aqui tem o valor adverbial, e são mais de três expressões que, enfim, a frase grande, a vírgula, se eu trocar isso para frente, vai ser obrigatória. Eu teria que colocar sem estar legalmente autorizado, vírgula, João levou para casa documentos, né? A vírgula teria de aparecer ali. Legal, isso é algo que também aparece com frequência. Para identificar e para visualizar isso, é interessante, às vezes, já conhecer, ou saber, enfim, de fato, a classificação da oração, do que tipo de adverbial você está falando. Nesse caso aqui, eu teria uma adverbial de valor concessivo. Certo? Seria uma adverbial concessivo. Legal, né? Claro, reduzida, infinitiva e tudo mais, né? Então, assim, eu teria uma adverbial aqui de valor concessivo que é um valor de contrariedade, um valor negativo, ainda que, por mais que, mesmo que, ainda que, enfim, você tem várias opções enfim, aqui como essas, como a Jana ainda acabou de falar, a Jana também tinha falado, são bem raras, para não dizer impossíveis, improváveis de aparecerem dessa forma. E é justamente por isso que eu acho que tem que estudar e ler bastante, sabe? A leitura é um processo, assim, meio que individualizado, a gente fala bastante, olha, a leitura é importante e tal, você deve ler, você deve se deparar com isso bastante quando você faz redação. Esse tipo de oração, ela é muito comum, enfim, assim, quando você está escrevendo. E aí, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Você virgular a frase, pontuar a frase, você separar termos da frase, até na translineação, você colocar lá um termo, será que eu posso separar essa porra aqui, colocar isso do outro lado? Isso é algo sacal de fazer. Então, quer um conselho? Estude bastante essa parte gramatical, é importante, claro, você saber a classificação, mas entenda mais ainda como a leitura pode te ajudar nesse processo, sabe? Ler aí livro, enfim, revista, jornal, escambau, e identificar esses elementos em frases que você ache mais elaboradas, mais difíceis. Isso pode te ajudar bastante, principalmente nessa parte de gramaticalização, vamos dizer aí, legal, da leitura dessas orações, beleza? Então, olha só, eu não vou me estender muito mais aqui, não dá para a gente analisar, enfim, tudo que a gente gostaria de analisar nessa frase, só um pouquinho. Infelizmente, mas enfim, eu acho que já está aí legal, acho que deu para vocês lembrarem de alguns tópicos interessantes nessa parte gramatical. Agradeço, enfim, todos vocês a paciência de escutarem essa teoria toda da língua portuguesa de novo. É isso aí, gente, olha só, agora falando sério, a gente acha muito legal, eu estava comentando com o Talhos isso, a sintonia de vocês, assim, da equipe, porque a gente tratou de fazer esse negócio da frase, de esferrar com a vida do João, um pouquinho antes de a gente começar a aula para a gente trazer uma coisa bem interdisciplinar, cada um trouxe o seu conteúdo e aí a gente colocou essa relação. E língua portuguesa é uma coisa muito legal e a gente está muito satisfeito, muito feliz, assim, com a equipe de língua portuguesa que a gente tem hoje, sabe? A Janaína, que é a mais nova integrante da equipe, que já recebeu as boas-vindas e que a gente fica muito feliz também em ter com a gente, o Helder, a Jean Carla, o Oberg e o Pacello também, o Oberg de Curitiba e o Pacello de São Paulo que integram com a gente, tem a Priscila também, a Priscila, né? Não, é a Silvana, que integra com a gente também, isso é muito legal. Silvia. Meu Deus. Monitor burro. Priscila também é professora. Meu Deus. Priscila também é professora de São Paulo. A Priscila também. É, a Priscila. E deve ter alguma Silvana que é professora de português, não é nossa, mas enfim, e a gente fica muito feliz com isso porque, porra, é uma coisa que preocupa a gente demais, né? Língua portuguesa para fazer o exercício de língua portuguesa, para interpretar as outras questões. Quando tem redação, não é o caso do INSS, mas quando tem redação, tem também a importância da língua portuguesa, então é muito legal. E a gente, assim, a gente brinca, conversa, descontrai, mas a seriedade, no compromisso de passar o conteúdo para vocês, ela existe. Mas é legal ver quando a pessoa está xingando, fica meio sem jeito, que a gente já está xingando, porra! E rolou um negócio no vlog ali, pedindo, né, se o coração tinha dono, já está... Gente, é muito legal isso, sério mesmo, essa integração, porque, assim, a gente considera, assim, entrou na família, já era, entendeu? Entrou na família, e a gente tem uma relação muito legal, muito boa, assim, a única pessoa que a gente não gosta é a do Lustosa, mas, no mais, a gente tem uma relação de amizade bem forte entre a gente, tá? A do Lustosa a gente aceita, porque o Ibama orienta para a gente aceitar, mas... É, é, o Lustosa a gente... Mas tem a equipe de exatas que é foda, tem o Arruda, a Fernanda, o Zé, Então, assim, a gente aí traz ele junto pela amizade, mas, brincadeira, a equipe toda, assim, porque... Cala a boca, Lustosa, estou te elogiando agora, meu Deus do céu! Tá bom, daí a gente tem essa ligação, e, antes de a gente ir para o intervalo, só queria que o Thales desse uma palavrinha, porque no blog até perguntaram, né? Poxa, por que que língua portuguesa, às vezes, merece uma atenção grande nos eventos, nos aulões, porque a gente tem bastante coisa de língua portuguesa, e o Thales pode falar melhor do que ninguém sobre isso. Cara, a língua portuguesa é uma das matérias mais importantes, se não for a matéria mais importante para a prova, tá? Não existe nenhum concurso público que você faça hoje que não tenha português. Quando você vai fazer uma redação, e muitas vezes, embora o INSS não tenha redação, é muito comum ser cobrado nas provas. Ela é um divisor de águas, e não tem como você fazer uma boa redação sem ter um bom conhecimento da língua portuguesa. então é uma matéria primeiro que você vai ver em qualquer prova. É uma das matérias que, regra geral, vem com uma grande quantidade de questões. Então não é algo a ser negligenciado, não é uma matéria que se aprende do dia para a noite. Algumas matérias de direito, sem brincadeira, em dois meses, dá para a pessoa desenrolar. Ela desenrola. Ela não gabarita, mais de cinco questões ela acerta três, acerta quatro. Português em três meses, dois meses, mas você não saiu nem do nós vai ainda. Você nem daquilo não vai. Então é uma língua, é uma matéria que vai um tempo até você aprender, até você absorver. Não é ética, não. É uma matéria que vai um tempo até a absorção. E é legal pelo seguinte, quando é uma matéria fácil, todo mundo vai bem, você tem obrigação de ir bem. O português é uma matéria que divide muita galera. Por quê? Não tem como você passar em um concurso público sem ir bem em português. Tem 20 questões da prova. Você vai lá e acerta cinco. Está fora do concurso, entendeu? Está fora do concurso. Então é uma matéria muito importante, é uma matéria que vai um tempo até ter a absorção do aprendizado. Eu odiava essa matéria. Meu pai amado, que raiva que eu tinha disso. Que nojo que eu tinha dessa matéria. Uma das poucas matérias que assim, o meu cargo era um cargo que a nota de corte era extremamente alta. Uma matéria que eu nunca consegui fechar em prova foi em português. Só que, tipo assim, errava às vezes de 15 questões, de errar uma, duas, porque a nota de corte era alta. Então quer dizer, mesmo a matéria sendo que não é sua favorita, você tem que ir bem nela. Você tem que ir bem em português. Não tem escolha, não tem escolha. Porque mais dia, menos dia, você vai também trombar uma prova dissertativa. Aí chegou na prova dissertativa, cagou no português, o examinador nem vai analisar a sua prova de direito mais. Ele já olha com nojo para a sua prova. Então quer dizer, não tem querer. Gostando ou não gostando, tem que aprender esse negócio, tem que se dedicar. E é legal, né? Você vê uma pessoa falando direitinho, tal, bonito, faz uma moralzinha, posta as coisas legais, começa a ficar chato também, começa a corrigir mentalmente todo mundo. Mas outra coisa também, hoje em dia, a mensagem que tem que ficar é essa. Se hoje, você não falar corretamente ou não escrever uma boa redação, foda-se, você não vai perder o teu emprego quase disso, não é não? Então, gente, lembra só até na hora da prova, depois faz o ritual da queima dos verbos, entendeu? Faz, é verdade, queimando adjetivo, subjetivo, substantivo. É uma matéria do demônio mesmo, cara, e eu falo, os professores nunca sabem tudo, porque se o aluno não sabe, o professor dá uma resposta, todo mundo acha que está certo. O professor não entende. Não, esse aqui é um verbo semicircular inverso do adjetivo anterior. Ah, tá. Ah, coisa nova. E todo mundo boia. Eu acho que às vezes nem vocês sabem o que vocês estão falando, não pode uma frase ter tanta coisa, cara. Eu só imaginei o João pegando uns baguinho e indo pra casa, e eles já acham, não, que a vírgula, que a intenção do João é se vem o cara aqui do raciocínio, já diz que o João estava condicionado na puta que pariu, aí a Lilian matou o João. Gente, é uma desgraça atrás da outra, mas é uma coisa que você precisa só até o dia do concurso, lembra disso. Você não vai precisar lembrar disso por muito tempo. É um diferencial na prova, né? É, totalmente. A gente falando sério, cara, nossa, administrativo. Nossa, show de bola, não conta pra ninguém. Ah, gabaritei constitucional. Gabaritei ética. Tem uma ou duas, mas tem gabaritão. Acertou uma questão que tinha gabaritão. É, acertou uma questão que gabaritou a ética. Agora, língua portuguesa e falando, a gente tem que reconhecer. Raciocínio lógico-matemático são as duas coisas que fazem total uma diferença. Nas provas da CESP, não interessa se é policial, se é INSS, é MPU. Qualquer banca. Qualquer banca. As básicas são as básicas, né? É isso aí. Então, vamos pro intervalo agora? Partiu. Vamos lá, gente. Intervalinho pra vocês, o pessoal online aí. Intervalo. Daqui a pouco a gente volta pra dar continuidade com as matérias de raciocínio lógico-matemático. RLM pra você aí com a nossa equipe do Rostosa, Ruda, Zé e Fer. Oi? Eu tive um recado lá atrás. Fala, Jéssica. Não? Vou falar não. Não vai pro intervalo. Vamos lá, gente. Valeu. Uhul. Então, boa tarde a todos. Saúde ao pessoal do presencial, do online. Vamos começar, então, com a nossa boa temática. A expectativa do edital que saiu agora recentemente do INSS, pra nós não foi surpresa, porque nós vimos falando isso pra vocês. Eu acho que, se não me engano, até no último evento que a gente teve, alguns alunos perguntaram, professor, será que a Banca SES vai mudar o edital pro INSS em relação ao concurso anterior? Se eu pudesse apostar, eu ia apostar tudo que não. E se consolidou quando saiu o edital. A gente tá um pouco mais tempo dentro desse assunto da matemática você acaba entendendo o perfil da banca por se tratar do mesmo assunto em concursos distintos. Então, a Banca SES, se você for perceber, em relação ao raciocínio lógico-matemático e matemática, ela tem três tipos de edital. Um é esse do INSS, que se apresentou. Um totalmente diferente, que é o concurso da PRF, que vem com uma base mais pesada em matemática elementar, equação, função, e o estilo que é da Polícia Federal. O do INSS já era esperado aquela parte de raciocínio lógico e de matemática, cálculo com porcentagem de teoria dos conjuntos. Então, não foi surpresa para nós das exatas esse edital. E não mudou muito para as outras disciplinas, a não ser a parte de direitos, que sempre traz alguma atualização ou outra. Então, a parte da matemática é simples. Isso foi muito bom para vocês que estão um tempo já estudando. Aquele aluno que vai começar a estudar, ele tanto faz a diferença no edital, porque a gente já vinha batendo nessa expectativa. Então, o que eu escolhi para falar rapidamente para vocês hoje? Uma rápida introdução sobre porcentagens, alguns macetes de cálculo que com certeza vai ter na sua prova, e eu vou falar um pouquinho de teoria dos conjuntos e depois entra o José e o professor Lustosa também, o professor José e o Lustosa com a parte de raciocínio lógico. Tudo bem? Vamos lá. Então, porcentagens. Porcentagem parece ser bem simples, mas vamos lembrar da forma de representação de alguma informação. Então, obviamente, você tem que ter uma base de matemática básica, principalmente frações, número decimal, número com vírgula, transformar o número decimal em valor percentual e a banca CESP, ela gosta muito disso. No finalzinho, coloca um texto lá e você vai analisar a proposição. Mais que 30% dos candidatos se inscreveram para o cargo A, mais do que 30%, e aí você, matematicamente, chega num resultado e, às vezes, em forma de número decimal, tem que ainda transformar aquilo num valor percentual. o meu medo é quando você cai e a banca CESP sabe disso, numa continha que tem vírgula e que você cai numa dízima periódica. E aí o medo maior é você querer arredondar dízimas periódicas. E aí é o erro mais clássico nesse assunto. E as bancas estão ligadas nesse detalhe. Que, na verdade, na verdade, quer saber do candidato se ele domina a matemática básica. tá bom? A matemática básica. Bom, eu gostaria que, inicialmente, você entendesse essa relação aqui, meio, um dividido por dois. Se a gente for fazer a divisão, vocês vão encontrar 0,5 ou ainda 50%. Então, esta equivalência aqui, essa proporção que é uma igualdade entre as razões, vocês têm que dominar essa transformação aqui. É óbvio que essa continha é mais fácil porque, inclusive, está no nosso cotidiano. Agora, por exemplo, se fosse um terço, dois terços, você consideraria facilmente identificar a razão, a forma percentual do valor? Então, tem alguns macetes. Daqui para cá, da fração para o número decimal, basta você fazer a divisão. Um dividido por dois. Dividendo, divisor, e aqui vai ser o quociente. Agora, a minha preocupação é desse ponto para cá. do valor decimal para o valor percentual ou vice-versa. Daqui para cá. Daqui para cá, basta você multiplicar por 100. Um macetezinho. Ou daqui para cá, você ainda divide por 100. Mas o que eu quero é que você tenha o domínio é dessas transformações aqui. Ora, a CESP traz em forma de fração, ora com vírgula ou ora ainda com valor percentual. Isso vai te ajudar, inclusive, no assunto lá de probabilidade. agora estou falando para as carreiras policiais, onde probabilidade é uma questão certa na sua prova. E às vezes o aluno perde lá no finalzinho da questão em querer arredondar os valores. Tá bom? Bom, vamos lá. Agora, por exemplo, dois terços. É uma fração aí conhecida. qual seria o valor percentual em relação a dois terços? Vamos fazer divisão. Dois dividido por três. Dois dividido por três. Dividendo, divisor, quociente e resto. E aí, nessa divisão, apesar de ser básico, mas eu sei que muita gente tem dificuldade na matemática básica, quando o dividendo é menor que o divisor, o que eu faço? Não dá para dividir. Então, eu boto zero, uma vírgula aqui, não é isso? O que a gente aprendeu? E adiciono um zero aqui. Agora sim, 20 eu consigo dividir por três, porque ele é maior. Dá por quanto? Dá por seis. Dá dezoito. Resta dois. Não preciso colocar mais uma vírgula porque eu já andei. Posso tranquilamente adicionar mais um zero porque eu já andei mais uma casa. Tudo bem? Se ainda assim, em algumas divisões, esse número não fosse maior que o três, aí eu coloco um zero aqui, um zero aqui, até que esse valor que é o dividendo passa a ser maior que o divisor. Mas aqui já bastou. Dá por seis novamente. Dá dezoito. Resta dois. Bota zero. Dá por seis. Isso aqui vai ter fim, gente? Não, né? Não vai ter fim. Então, isso aqui é uma dízima periódica. Então, dois dividido por três, você encontra aí 0,666 toda a vida. Aproximadamente, você poderia aproximar isso aqui para 66,66%. Então, cuidado com as dízimas periódicas. Por isso, eu coloquei aproximadamente, porque esse valor aqui não tem fim. Tudo bem? Tranquilo? Então, da fração para a dízima, você basta fazer a divisão, conforme a gente fez aqui. O macetezinho tem aquela, a questão de você fazer, encontrar uma dízima, a partir de uma dízima, encontrar a fração que gerou. Isso é matemática básica. Vamos só lembrar, então, desse detalhe aí. 0,666, nós acabamos de ver, é uma dízima periódica. Quem seria a fração que gerou essa dízima aí? Ou seja, é um número dividido pelo outro. Obviamente, você já sabe que é dois terços, mas vamos imaginar que você não soubesse. Então, o macetezinho é o seguinte, você verifica qual é o número que está sendo repetido aqui, que está acontecendo uma periodicidade entre eles. É o seis. O seis vai em cima. E como é um número com um algarismo, você adiciona, coloca um nove aqui embaixo. Claro que essa fração, ela cabe o quê? Uma simplificação. Vamos simplificar. O que é simplificar? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. E aqui dá por quanto? Dá por três, não dá? Isso aqui fica como? Dois terços. Veja, voltamos, encontramos a fração geratriz dessa dízima periódica. Tudo bem? Qual o seu nome? O Edgar perguntou, ele não entendeu o porquê do nove aqui embaixo. Vou dar mais um exemplo, você já vai entender. Tudo bem? Você vai observar o número que está sendo repetido. É o seis. Ele é um número com um algarismo. Perfeito? Existe uma diferença entre número e algarismo. Então, você vai contar a quantidade de algarismo é a quantidade de nove que vai embaixo. Vamos mais um exemplo para ficar claro para você. Olha aqui, vou colocar aqui ao lado. 0,41, 41, 41, toda a vida. Quem é que está sendo repetido aí? É o 41. Quem seria a fração geratriz? Ou seja, quem são os dois números que dividem um pelo outro e deu como resultado essa dízima periódica? Então, é só observação, gente. Olha só, o 41 que está sendo repetido eu vou colocar aí em cima. Ele é um número composto por quantos algarismos? Dois. Então, você vai adicionar dois nove aqui embaixo. Ok? Por quê? Porque sim. E acabou. Tá bom? Então, às vezes, não é interessante e não tem tempo para saber por que, de onde nasceu isso aqui. Tá bom? Mas é, para quem quiser, soma dos termos infinitos de uma progressão geométrica decrescente. Tá aqui a fórmula. Beleza? Acho que é melhor saber igual abaixo. Aceitar. Tudo bem? Aceita que dói menos. Então, eu gosto sempre, apesar de algumas críticas, ah, mas isso é fácil. Tá? É fácil, mas na hora da prova muita gente erra nesse detalhe em transformações. Tudo bem? Em transformações. Lá no final, e a CESP vai no detalhe. Quem já fez questão sabe disso. Vamos lá. Eu vou falar rapidamente agora sobre o tópico de calcular porcentagens de um valor inteiro. Quanto é 10% de 1.500? Quanto é 12,75% de 1.534,12 reais? por exemplo. Então, cálculo de porcentagem. Você tem várias maneiras de fazer isso. Várias. Por regra de 3. Ou assim, eu gosto muito dessa sistemática aqui. 10% de 250. Eu sei que na cabeça de vocês você já sabe até a resposta, inclusive, disso aqui. Mas é um exemplo. E nem sempre o cálculo é esses números bonitinhos aí. Mas, eu quero que você tenha pelo menos uma maneira de fazer essa conta e nunca errar. Uma metodologia. Um jeito de fazer as coisas. Com o tempo, você vai se dando ao luxo de escolher outras maneiras. Por exemplo, regra de 3. É ou não? Mas se você souber... Não, desse jeito eu sei que vou dar certo sempre. Se você adota aquele jeito, você não vai errar. Como é esse jeito? Olha só. 10%. Para fins de cálculo, você não trabalha para fins de continha, vamos dizer, assim, não trabalha com o valor percentual nesse formato. 10%. 10 dividido por 100? 10 por 100. Vamos transformar isso aqui, então. 10 dividido por 100. Tudo bem? Agora, a preposição, veja a importância da conexão com a língua portuguesa. A preposição, na matemática, ela tem o poder da multiplicação. Então, eu vou trocar pela multiplicação ou 250 eu vou repetir. Olha aí. Então, você fica com 10 dividido por 100 vezes 250. Como é um produto, eu posso ganhar tempo se quiser simplificar. Esse zero com esse zero. E ainda vou simplificar esse zero com esse zero porque é produto aqui. Então, eu fiquei com quanto? 1 vezes 25 dividido por 1 vai dar quanto? 25. Então, 10% de 250 é 25. É óbvio que se isso aqui fosse uma contínua na hora da sua prova, você faria talvez mentalmente esse cálculo. Agora, eu estou apresentando para você uma estrutura de cálculo, uma metodologia que serve para qualquer valor que você queira. Aqui pode ser... Será que mentalmente você entende 10% 1% 2,5? Agora, se fosse, por exemplo, 13,75% de 1.540 reais e 13 centavos. Será que você consegue fazer mentalmente com rapidez? Acho que não. E aí, cresce a importância de você ter uma metodologia na sua cabeça bem estruturada. Tá bom? Aqui está uma forma. Eu posso fazer essa mesma conta por regra de três. E aí, eu gosto de falar que é a gosto do freguês. Ah, pessoal, não gostei desse jeito, eu gosto da regra de três. Não tem problema. Você vai ver que no final vai dar a mesma coisa. Como é que seria esse mesmo cálculozinho simples para o regra de três? Ora, 100% está para 250 e 10% X, por exemplo. É uma regra de três simples e direta. Veja como vai dar no mesmo a continha. Vamos multiplicar cruzado, porque é uma regra de três simples. Vai ficar quanto? 100 vezes X. Vamos botar aqui embaixo. 100 vezes X igual a 10 vezes 250. Passando o coeficiente aqui da equação para o outro lado, dividindo, porque está multiplicando, vai ficar X igual a 10 vezes 250. Tudo isso dividido por 100. Olha só. Corto, corto com zero, corto, corto com esse aqui, vou ficar com 1 com vezes 25. Deu quanto? Deu 25. Veja, deu o mesmo resultado de uma outra estrutura de cálculo. Então, ou você faz por regra de três, cálculos com porcentagem, ou faz assim. É o suficiente para você resolver a sua prova da Banca CESP, que está o concurso eminência do NSS. Existem questões que é só de interpretação a parte de porcentagem. O mais difícil é você interpretar. Pegou um dado, dividiu pelo outro, está ali a resposta. é um dos tópicos mais, é as questões mais fáceis da matemática, cálculo com porcentagem. O que eles podem complicar é na interpretação, de você ter que ler uma vez, ler duas vezes, extrair de um gráfico um valor ou outro. Mas aí, a parte de interpretação, vocês vão concordar comigo, que vai te dar um embasamento é a língua portuguesa. Você ler, fazer questões, de você ler um texto e, às vezes, numa leitura somente, você já entender o que ele está falando ali. Então, por isso, a gente fala, inclusive, em algumas aulas, que quem tem muita dificuldade em matemática, muito provavelmente, também tem em língua portuguesa. Porque tem dificuldade na interpretação das questões. Tem que ler duas, três vezes para entender o que está perguntando. Então, essa parte de porcentagem, era isso que eu queria falar para vocês. Uma forma de resolver as coisas. Uma metodologia. Eu vou falar sobre um outro tópico agora, que é teoria dos conjuntos. Questão, na minha opinião, mais do que certa na sua prova. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu só vou contar uma historinha para vocês. Que, o ano passado, em 2014, nós fomos fazer aquela super revisão de véspera lá em Brasília. E nós tivemos uma situação, eu e o professor Lustosa lá, e a gente tinha pouco tempo para falar para uma turma que tinha no hotel lá, quase mil pessoas, com transmissão online, na véspera do concurso da Polícia Federal para o cargo de agente administrativo. Inclusive, é um concurso que estão anunciando autorização, dentro em breve, de repente, tomara que o ano que vem para a Polícia Federal o cargo administrativo, nível médio. Esse mesmo concurso aconteceu no início do ano passado, 2014. Alguém aqui fez a prova? De repente, alguém do online fez a prova? Fez a prova. E veja a nossa situação lá em Brasília. Eu e Lustosa, 15 minutos, você tem 15 minutos para falar, escolhe um assunto e Lustosa, 15 minutos. Nós tínhamos, na verdade, nós dois meia hora. E daí, eu pensei, nossa, cara, o que eu vou falar em 15 minutos que ajude a pessoa que está assistindo aqui a fazer uma boa prova? E eu escolhi a teoria dos conjuntos. Obviamente, peguei uma questão antiga da SESP e, por muita sorte, felicidade, sei lá, luz divina, aquele exemplo que nós citamos, tanto eu como Lustosa, o cara que assistiu só aquela meia hora, ele acertou todas as questões da prova. Porque o exemplo que a gente usou foi exatamente a mesma questão. Prova disso, as gravações no YouTube, veja a gravação, veja a prova e compare. A questão foi igual brasileiro. Mas a gente adivinhou a questão? Não. A gente já fez um estudo antecipado da banca, uma linha de raciocínio, é por aqui que eles estão cobrando. E fizemos uma aposta, obviamente, e deu certo. Então é isso que eu quero falar para vocês agora, teoria dos conjuntos. É um assunto que não é difícil, a parte de conceitual é pouca e depois é fazer questão, fazer questão, fazer questão. E a Banca CESP, ela é uma das bancas que costuma repetir a mesma forma de cobrar o mesmo assunto. Vamos lá. Teoria dos conjuntos. É um assunto extenso, mas vou ser breve aqui no que importa. Teoria dos conjuntos. Eu não consigo imaginar se a CESP coloca esse assunto no seu edital, uma prova onde ela não contemple pelo menos uma questão desse assunto. Eu tenho certeza absoluta que a prova de vocês do NSS ou carreiros policiais, aonde a CESP bota a mão e colocou esse assunto no conteúdo programático, espera no mínimo uma questão desse assunto. Então, se você tiver que priorizar, vale a pena apostar nesse assunto aqui. Vamos rapidamente falar de um exemplo que eu já citado em algumas aulas anteriores. Exemplos de conjunto. Vou fazer uma rápida introdução, a gente faz uma formulazinha e eu trouxe a questão de 2014 aqui no meu bolso. A gente vai explorar ela. Tá bom? Ó, o conjunto sempre é representado por uma letra maiúscula do alfabeto. Tudo bem? E os elementos que fazem parte do conjunto por letras minúsculas. por exemplo, as vogais do alfabeto. Tá aqui, ó. A, E, I, O e O. Então, é um conjunto formado pelas vogais e esse conjunto possui quantos elementos? Elementos. Cinco elementos. Tudo bem? Existe uma simbologia própria para conjunto. Uma simbologia. Vou falar rapidamente antes de usar o outro exemplo. Uma simbologia que pelo menos essa aqui vocês têm que saber. Simbologia que é utilizada. Nós temos o pertence e o não pertence. Pertence e não pertence. Nós temos essa simbologia aqui, ó, que é o símbolo da união, não é? Já conhecido de vocês aí. E da interseção. União. interseção. Nós temos mais, tem vários símbolos, né? Nós temos isso aqui, ó. Tem. Contido e não está contido. Contido e não está contido. E contém e não contém. Contém e não contém. Veja que o não é sempre representado por um tracinho aqui, né? Cortando o símbolo. Contém e não contém. Existem vários símbolos, tá, gente? Mas esses aqui, ó, já é o suficiente para você se defender na prova. O que eu quero que você entenda é que existe uma simbologia apropriada para relacionar elemento com conjunto e uma outra simbologia para conjunto ou subconjunto com outro conjunto, tá? Por mais que pela lógica, pelo sentido da palavra cabe na interpretação. Vamos dar exemplo disso que eu estou falando. Por exemplo, olha só. Se eu pegar a letra A lá, que é o primeiro conjunto, o primeiro elemento, qual seria a simbologia correta a ser utilizada aqui? Veja, eu posso dizer que A, né, vamos mudar a ordem aqui, ó. Bom, vamos deixar isso aqui mesmo. Ó, eu posso dizer que A pertence a A ou A está contido em A? Veja, essas duas simbologias cabem na conexão da língua portuguesa. Cabe ou não cabe? Não soa correto no seu ouvido falar que A pertence ao conjunto A, ou seja, o elemento A pertence ao conjunto A? Cabe ou não cabe? Cabe. Não caberia também eu dizer que o elemento A, né, aqui, ó, é, aqui eu mudei, né, está contido aqui, tá? Está contido ou não está contido? Está contido ou não está contido? Veja, que o A, o elementozinho A está contido dentro do conjunto A, não cabe também as duas simbologias? Pela definição do símbolo? Cabe ou não cabe? Cabe. mas qual é o correto? Qual é o símbolo correto? É o pertence ou o contido? É o pertence, tá? Então, quando eu uso elemento para relacionar com conjunto, eu uso essa simbologia aqui, ó, que é a de pertinência, tá? Então, vou até botar aqui, ó, barra conjunto. Quando eu faço a relação entre elemento e conjunto, não cabe essa simbologia. Esta é para conjunto conjunto com conjunto, tá? Conjunto com conjunto. Mas como assim conjunto com conjunto? Então, vamos lá. A partir desse conjunto A, que tem quantos elementos, gente? Cinco elementos. Isso já foi questão de prova. Quantos subconjuntos eu consigo formar a partir desse conjunto? Ou ainda, quantos partes, subconjuntos, entenda-se, partes de um conjunto? É como se eu pegasse esse conjunto e formasse vários outros conjuntos menores ou iguais, tá? Agora, a pergunta é, quantos são os subconjuntos? Quantos? Quantidade? 10? 20? 30? Quantos? Quem lembra? Quem lembra daquela formulazinha, uma expressão que define a quantidade de subconjuntos de um conjunto? Isso já foi questão da banca CESP. Olha só, através desta simples expressão aqui, ó, 2 elevado a n, eu defino a quantidade de subconjuntos de um conjunto. Onde n representa o número de elementos do conjunto considerado. Neste exemplo do conjunto A, que possui cinco elementos, vamos aplicar naquele exemplo ali. Quantos subconjuntos eu consigo formar? Basta substituir n por 5. Então vai ficar 2 elevado a? 2 elevado a 5. Tá? E isso aqui, o que, gente? 2 elevado a 5. Isso aqui já foi uma vez pergunta de um aluno do pré-vertibular. Ele, que eu dava aluno pré-vertibular no começo. Era um exemplo, acho que, se não me engano, é 2 elevado a 3. Aí o aluno depois da prova falou, pessoal, acho que erraram na grafia lá, né? Ficou um número pequenininho em cima. Eu falei, não, animal. Aquilo lá é o expoente, cara, era o expoente. Ah, eu tinha que fazer 2 vezes 3? Não. O expoente, ele indica quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma. Então a base, que é o 2, ela é multiplicada por ela mesma 3 vezes. Isso aqui é 2 vezes 2. Vezes 2, quantas vezes? 3 vezes. Isso aqui é 8. E ele achava que é um erro da grafia. Tá? Mas vamos lá. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Isso aqui resulta em quanto? 32. Ou seja, um conjunto A que possui 5 elementos, a partir dele eu consigo formar 32 subconjuntos. 32. Vamos pegar um conjunto menor com menos elementos que eu quero desenvolver todos os subconjuntos para vocês verem. Até porque se eu fosse fazer os 32 subconjuntos daquele lá, nós ia demorar muito tempo. Tá bom? Mas, ó, essa expressão é uma aposta. tá, gente? Eu tenho um amigo Pedro, o nome dele é Pedro. Ele trabalha na impressão das provas das bancas. Ora ele está na FCC, ora ele está na ESAF. Parece que ele conseguiu uma vaguinha na banca CESP agora lá. Ele não entende nada de matemática, ele nos ajuda aqui, eu, o José e o Lustosa. E ele tira a foto e manda para nós da prova na hora da impressão. Eu falei para ele, cara, a hora que tu vê número, símbolo, assim que tu tira a foto e manda para nós. E ele me falou que era para me dar atenção na aula para vocês esse tópico aqui. Tá bom? Não é uma brincadeira dessas aí? Ó, gente, é brincadeira, pelo amor de Deus. Depois vão anular o concurso e vão atrás do tal do João, do Pedro e daí o cara me rebenta. Ou chama ele para o Alfa para trabalhar conosco. Olha aí, ó, viu? Mas foi numa brincadeira dessa aí, gente, que a gente acertou bastante questões, né? E daí eu tive que mudar, na verdade, o nome do Pedro. Na verdade, não é Pedro, é outro nome, tá? Vamos lá, vamos pegar um outro conjunto, conjunto C aqui, ó. formado pelos seguintes elementos, um e dois. É um conjunto formado por dois elementos, quantos são os subconjuntos ou partes desse conjunto que eu consigo formar, gente? Quantos? 2 elevado a 2 é quanto? 4, são 4 subconjuntos. Só isso já foi alvo de questão de prova. Só isso que eu falei. Mas vamos lá. Vamos encontrar, então, as partes de C. Quem são esses novos subconjuntos a partir desse aqui? Por exemplo, o conjunto formado só pelo elemento 1. 1. O conjunto formado só pelo segundo elemento, que é o 2. Tem que ter 4, não tem? O próprio conjunto, ele é um subconjunto dele mesmo, aceita que dói menos. Por mais que pela definição é parte, mas como é que ele é parte se ele é igual? O próprio conjunto é subconjunto dele mesmo. Isso é uma definição, pode ser alvo de questão de prova. Mas fechou quantos aqui? 3, não eram? 4, professor? Eram. Valendo um ponto na média do bimestre, agora. Para nós fechar o final do ano. Valendo um ponto na média. Quem é o outro conjunto? Conjunto vazio, que pode ser representado assim ou assim. Tudo bem? Então, olha só uma questão de prova. O conjunto vazio, ele é subconjunto de todos os conjuntos? Certo ou errado? Certo. O conjunto vazio, ele é subconjunto de todos os conjuntos. Tudo bem? Não vou explicar isso aqui para vocês através da análise matemática, porque isso não é o objetivo de vocês. eu só quero que você saiba acerte a questão. Depois, que você fizer a prova, está lá, acho que eu vou fazer faculdade de matemática, eu quero discutir mais sobre aquilo lá. Aí sim, uma outra situação. Tá bom? Mas por enquanto, aceita isso aqui que dói menos. O vazio, ele é subconjunto de todos os conjuntos. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vocês já sabem que o conjunto é formado por letras maiúsculas, o conjunto, ele tem partes dele, aquela expressão 2 elevado a n, você define a quantidade de subconjuntos, dificilmente a questão vai pedir que você descreva todos os subconjuntos, vai perguntar a quantidade. 2 elevado a n. Veja que é uma coisa simples, mas, levanta o braço, sinceramente, seja sincero para mim, não minta, senão Deus castiga. Quem não sabia disso? Quem não sabia? 1, 2, 3, beleza. Imagina se isso aqui fosse a questão da sua prova. Já não valeu a pena ter vindo hoje? Já valeu a pena ter vindo hoje. É ou não é? Eu comecei a dar aula em 2013, para quem não sabe, graças a um grande amigo de coração que eu carrego, que é o professor Tchê. Cadê ele? Saiu. Que me deu, fez o elo aqui, a gente trabalhava junto no cursinho preparatório de pré-vestibular, surgiu uma oportunidade, eu conheci o Tchê, e ele me apresentou, o Evandro, e estou aí há dois anos e meio. E o que eu ia dizer mesmo? Ah, valeu a pena ter vindo hoje. E logo que eu cheguei, no mês de julho de 2013, dia 29 de julho de 2013, foi a minha primeira aula no Alfa, lá no Central Park. E quando eu entrei na sala de aula, eu encontrei na cadeira da frente um conhecido lá da minha cidade, o Altieres, foi o nome dele. O pai dele é militar também, eu conhecia ele, assim, da cidade lá, né? E eu encontrei, ô cara, o que você está fazendo aí e tal, e tal, né? Não, eu estou estudando para o concurso da PRF, que foi na 2013, né? E daí, fiquei feliz por ter visto ele ali, né? Ele ficou dois meses e meio só tendo aula com a gente, fez a prova do concurso e ficou a gente por uma questão, ele me mostrou na internet lá uma questão e ficou fora das vagas. Uma questão. E agora a gente ficou sabendo que a PRF está chamando agora, né? Os excedentes. Uma questão que poderia ser essa que eu falei, que vocês levantaram o braço, né? Que às vezes numa aula que tu pensa assim, bah, hoje eu não vou lá, bye bye, o pessoal está viajando, mas vamos imaginar que eu estou falando exatamente a questão da sua prova. Valeu a pena o esforço de você estar aqui hoje e de você estar assistindo, né? Então é aquilo que eu falo, a cada aula você coloca um tijolinho na sua obra e quando você for fazer a prova você vai lembrar do que eu estou falando aqui. Tá bom? Espero de coração que seja a diferença nesse momento, dia 30 de dezembro, você está aqui e seja a diferença da sua prova. Mas vamos lá, vamos falar mais um pouquinho de conjuntos, até porque o José está me fazendo sinal para mim ir embora. Ó, nós temos as operações do conjunto, tá? União, interseção e diferença, basicamente são essas três. União, interseção e diferença desta relação nasce uma fórmula e é aí que a CESP gosta das questões, tá? Vamos usar o mesmo exemplo que eu acabei apagando aqui, ó. Esse conjunto aqui formado por esses cinco elementos que são as vogais do alfabeto. E um outro conjunto, o conjunto B, por exemplo, formado pelos seguintes elementos aqui, ó. A e R. Esse conjunto A, ele possui cinco elementos, que são esses aqui. O conjunto B possui esses três elementos. Aliás, quantos subconjuntos eu consigo formar do conjunto B? Quantos? 2 elevado a 3 é 8, 8 subconjuntos. Tudo bem. Vamos agora, rapidamente, entender essas operações da união, da interseção e da diferença. E aí que na diferença eu tenho A menos B ou B menos A. Tudo bem? Esse conectivo, veja que faz uma conexão, já o José vai falar dos conectivos, aí já no raciocínio lógico, mas tem sim relação com a teoria dos conjuntos. A união, né, você lembra da disjunção ou. Então antes de a gente falar sobre a definição aqui, vamos deixar, vamos pular só um pouquinho. Essa simbologia aqui, vale a pena você entender essa relação. Que é a disjunção e a conjunção, respectivamente. Então, a união, para fins de definição, entendimento, eu posso relacionar com o ou. Tá bom? Se eu for definir esse novo conjunto aqui, do união, é um novo conjunto, um outro conjunto, aonde os elementos pertencem a A ou pertencem a B. Tá bom? É um novo conjunto que vai envolver que todos os elementos desse novo conjunto pertencem a A ou pertencem a B. É um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Mas vamos lá. Para entender melhor essa simbologia, a gente usa o diagrama de Euler-Ven, que é a mesma representação, só que em formas de diagrama. Na minha opinião, passa a ser, na verdade, uma ferramenta para você resolver as questões de prova. E prova disso, eu vou trazer, no finalzinho, a questão 2014, Polícia Federal, Agente Administrativo, que o edital se parecia muito do INSS. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar os elementos, vamos chamar esse aqui conjunto A e esse conjunto B. Eu vou novamente representar essa palavra àqueles dois conjuntos nesse diagrama. Tudo bem? Veja que nessa relação entre essas duas circunferências aqui, eu tenho uma região que pertence ao mesmo tempo a A e B. Certo? A e B. A e B. Elementos que pertencem a A e pertencem a B ao mesmo tempo. Quem são eles? Olhem para os dois conjuntos lá. Vamos voltar aqui. Olha lá, o câmera acompanha aqui. Veja que você tem o A aqui e o E aqui. Ou seja, o A e o E pertencem a A e pertencem a B também. Sim ou não? Então vamos colocar aqui. A e E. Vamos colocar os outros elementos de A e o elemento que faltou para o B que é o R. Então está aí. Uma nova representação através de diagramas que na minha opinião dependendo da questão passa a ser a maneira mais fácil de você visualizar o que ele está perguntando. De visualizar a pergunta. Porque dependendo da questão se torna um pouco mais na minha opinião mais difícil você entender. Tá bom? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri